Olá povo bonito desse canal, tudo bem com vocês? Nossa gente, quanto tempo que eu não gravo um vídeo assim, né? Tete a tete, né? Eu acho que o último que eu gravei foi das compras, né? Já faz um tempinho que eu não gravo falando assim diretamente, assim, com a câmera, eu e a câmera, a câmera e eu. Mas é isso aí. Muitas meninas vêm me pedindo pra indicar filmes e tal. Então eu resolvi fazer um vídeo hoje só indicando filmes, tá? Então eu vou falar meus 5 filmes preferidos, aleatórios, tá? São filmes tantos de suspense, de romance e não é todos que tem no Netflix, tá? Eu vou falando os que tem no Netflix pra vocês e aí vocês também podem ir assistindo filmes online, tá? E antes disso, gente, não se esqueça, gente, de se inscrever aqui no meu canal se você não é inscrito. Se você já é inscrito no canal, ativa o sininho aqui pra que vocês possam receber todos os meus vídeos. Se vocês ainda não seguem aqui nas minhas redes sociais, eu vou colocar aqui embaixo pra vocês. Me sigam lá no Instagram, gente, eu sempre tô colocando fotos, coisas novas, certo? E aí vocês podem ficar um pouquinho mais perto, saber um pouquinho mais sobre a minha vida. Certo, gente? Então, bora lá conferir o vídeo. Então, gente, eu vou falar os filmes pra vocês, tá? Eu não sou muito boa de explicar como que é o filme, então eu vou falar o nome do filme pra vocês e vou lendo as informações do filme, tá? Porque eu sou péssima em explicar filme e aí vocês assistem e vejam o que vocês acham do filme, tá? Depois vocês colocam aqui nos comentários se vocês assistiram, se vocês aprovaram o filme, certo? Então, eu vou começar pelo primeiro filme. Eu já vou colocar até aqui no celular que aí eu vou olhando as informações do filme. O primeiro filme que eu indico a vocês é Ponto de Decisão. Gente, esse filme é muito legal, é um filme cristão, né? Eu indico pra vocês. Eu gostei bastante do filme. Então, eu vou ler pra vocês a sinopse do filme e vocês vão ter uma noção mais ou menos do que é o filme. A estrada do amor verdadeiro é sempre emburacada. Pergunte ao Dave e Clarice Johnson. Depois de muitos anos de casamento, a afeição de um pelo outro está sendo duramente testada pelas reviravoltas da vida. Um acidente de carro obriga Clarice a suspender temporariamente as suas atividades. E o casal tem de lidar com tentações carnais, problemas financeiros e desafios emocionais que ameaçam o amor que um sente pelo outro. Então, afinal, vem-se obrigados a avaliar se os votos de casamentos que fizeram no altar podem ser facilmente quebrados. Esse filme, gente, eu indico pra vocês e aprovo. É muito legal. E esse vocês encontram no Netflix, tá? Agora vamos para o segundo filme. O filme se chama Tudo Pode Mudar. Gente, esse filme, assim, ele é... É um filme muito legal, assim. Ele vale a pena assistir. Eu assisti ele no filmes online. Não tem no Netflix. E ele é um filme de superação, assim, né? É muito, assim, emocionante também. Eu chorei bastante com esse filme. E eu vou ler pra vocês aqui. Patrick era um músico talentoso e sempre quis mostrar seu potencial. Sonhava em um dia se juntar à banda da Universidade de Lose Valley. Mas havia um problema. Patrick nasceu cego e sem a capacidade de andar. Antes mesmo de nascer, seu pai Patrick, John, tinha suas próprias metas para ele. Agora ele deve sacrificar tudo para ajudar seu filho a alcançar o seu sonho. Essa é uma história verdadeira, inspiradora, de sacrifício e perseverança. Certo, gente? Então eu indico pra vocês esse filme. Assistam e depois vocês coloquem aqui embaixo o que vocês acharam dele. Certo? Bom, gente, o próximo filme, ele se chama No Fim do Túnel. É um filme novo. Eu assisti ele no filmes online também. E, gente, ele é muito legal, assim. É um filme, eu não sei, eu acho que é de suspense. Ah, não sei dizer pra vocês. É muito legal. É... É um... Ah, eu vou ler pra vocês. É mais fácil. Joaquim é cadeirante e cansou de viver solitário em sua velha e escura casa. Por isso, decidiu alugar um de seus quartos para uma stripper, Berta e sua filha, Bete. A presença das duas alegra a casa e a vida de Joaquim. Mas o que ele não imagina é que, malandramente, tudo não passa de uma estratégia da moça e de seu namorado. O criminoso galerito. Para criar um túnel por baixo da casa, roubaram um banco da região. Tá? É... Gente, vale a pena. Também é muito top. E é isso aí. Vocês encontram esse filme no... Filmes online também, tá? Esse aqui não tem no Netflix ainda. Na verdade, eu não vi se tem, né? Creio que não esteja porque é um filme recente. Bom, o próximo filme, o quarto filme, é... Eu assisti ele no Netflix. Esse aqui tem no Netflix. Gente, eu sou apaixonada também por esse filme. É... Eu chorei nesse filme. É só manteiga derretida, né? Eu choro por tudo que é filme. Mas esse se chama Good Didis, se fala assim, né? Aqui na tradução diz que é uma boa ação o filme, se chama. Mas no Netflix tá em inglês. Então eu vou colocar aqui a foto como tá no Netflix, tá? Então, ó... Um homem de sucesso sempre cumpriu as expectativas dos que o rodeiam. Desde presidir a empresa de seu pai até comprometer com a sua bela noiva. Sua vida perfeita mudará quando a faxineira de seu escritório o apresenta a outra realidade. Gente, assistam. Esse também vale muito a pena. E... E é isso aí. Bom, gente. O quinto filme é... Também assistindo filmes online. Eu acho que não tem no Netflix. E, gente, é muito legal também. Deixa eu ver do que que é o filme. Se tem... Não. Ah, eu não sei se é um suspense. Ah, não sei dizer vocês. Mas assistem quem vale a pena, que se chama A Garota no Trem. Meu Deus, esse é muito legal também. Eu gostei bastante. Eu fiquei bem apreensiva nesse filme. Ele deixa você bem apreensiva, mas é muito legal. E eu vou ler pra vocês. Raquel, uma alcoólatra desempregada e deprimida, sofre pelo seu divórcio recente. Todas as manhãs, ela viaja de trem de... Aisbury, meu inglês é ótimo, a Londres. Fantasiando sobre a vida de uma jo... Fantasiando sobre a vida de um jovem casal que vigia pela janela. Certo dia, ela testemunha uma cena chocante e, mais tarde, descobre que a mulher está desaparecida. Inquieta, Raquel recorre à polícia e se vê completamente envolvida no mistério. Muito, 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 muito top. Assistam que vale a pena. E tem mais um, gente, que é o sexto filme que eu resolvi colocar de última hora. Eu não ia colocar, eu ia colocar só cinco, mas esse aqui eu gostei bastante também. Eu vou colocar pra vocês assistirem. Esse aqui eu assisti muito, muito recente, que foi nos filmes online, que se chama Incondicional Filme. Ele é muito legal. Ó, ele é Samanta. Ela é uma autora e ilustradora de livros infantis que tinha a vida perfeita. Até seu marido Billy ser assassinado. Ela perde a esperança na vida e toma para si a obrigação de descobrir o assassino. Porém, a vida lhe surpreende quando coloca em seu caminho Michael e queixa. Dois órfãos que vivem de pequenos furtos e Joy Bradford, seu amigo de infância. Um ex-presidiário que assume a direção de uma ONG e luta contra uma doença renal. Gente, é muito legal também esse filme. Eu assisti há pouco esses dias aí. Ele é legal. É um filme bem bacana. É um filme bem legal, então vale a pena assistir. Gente, esses filmes que eu indiquei pra vocês, eles são filmes que chamam a atenção, tá? São filmes legais que te prendem. Não é aquele filme chato, ai, tem que assistir forçado. Não, vale a pena assistir. Eu indico pra vocês, tá? Se vocês querem que eu indique mais filmes pra vocês, vocês coloquem aqui nos comentários, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!